Amém, é só para poder complementar mesmo o que ele acabou de falar e olha que interessante, né? Em Apocalipse 11 fala assim, e foi me dado uma cana semelhante a uma vara e chegou ao anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Aí depois disso é que ele dá o poder para as duas testemunhas. Então, antes dele dar o poder do levamento para as duas testemunhas, ele vai medir a igreja, em qual estatura ela está, se ela está apta para receber, se ela não está apta para receber. E aí o apóstolo Paulo, ele vai escrever o seguinte, em Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, varão, né? A vara de medir. A estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com quem induzem a um erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justiça, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu penso que a maneira como que nós vamos alcançar essa estatura de Cristo é trabalhando em amor. O conhecimento é bom? É. Mas o apóstolo Paulo disse, mesmo que eu tenha todo o conhecimento e toda a fé, se eu não tenho amor, nada disso valeria. Então, a maneira como nós agimos muitas das vezes, e nós erramos porque somos homens, falhamos, nós temos que reconhecer os nossos erros, a maneira como falamos, a maneira como agimos, e se arrepender, né? Nos arrepender da forma como muitas das vezes nós brincamos, da forma como muitas das vezes nós falamos, de vídeos até feitos de uma maneira de ringue e não de edificação. E eu me arrependo muito de ter feito isso. E não é uma questão para querer se mostrar para as pessoas. Nunca que arrependimento é para querer se mostrar. Arrependimento é para querer você se aproximar e começar a trabalhar junto. Vai haver diferenças? Vai haver pensamentos diferentes? Claro que vai, né? Isso daí é natural. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Ninguém é maior do que ninguém. Contudo, o que nós devemos manter firme, e isso que edifica o tijolinho do templo, é o amor. Eu posso até não concordar com o irmão, mas o Paulo diz, a ninguém deveis nada, se não o amor. Eu sou um eterno devedor do amor para com os irmãos. E a marca do amor é a longaminidade, é a benignidade, é a paciência, é o suportar um ao outro, principalmente nas diferenças. Você vê, por exemplo, em Marcos 9, quando Jesus está caminhando por discípulos, estão lá algumas pessoas que não eram discípulos de Jesus e estavam expulsando demônios, e os discípulos ficaram chateados, proibiram eles de expulsar demônios. Por quê? Porque não seguia Jesus. Ah, não segue a gente, não pensa como a gente, não age como a gente. Então, bota eles para fora. Eles falam, não, quem não é contra mim, é por mim. Não há ninguém que, ao expulsar o demônio, vai falar mal de mim. Então, falta um pouco dessa maturidade, como eu disse, às vezes a gente age como os discípulos. No afã de querer defender Jesus, a gente extrapola. no afã de querer defender a palavra, que nós amamos a palavra, a gente acaba extrapolando. E ao invés de sermos como discípulos, que era para esperar Jesus, nós agimos como zelotes, querer que Jesus faça aquilo que nós queremos que ele faça. E não é assim. Então, eu creio que a ceia, que nós iremos cear agora, é um símbolo da comunhão do corpo de Cristo. Onde não há inveja, como ele falou, não há inveja, não há dissensão, não há discórdia, não há quem é de Apolo, não há quem é de Pedro, não há quem é de Paulo. Todos são de Cristo. Todos somos o mesmo Espírito que habita em mim, habita em cada um de vocês. É o mesmo Espírito Santo. Quem sou eu para dizer que você é um herege, que você é uma pessoa que age como Judas, ou outra coisa assim, eu estou falando mal do próprio corpo de Cristo, eu estou batendo em mim mesmo, porque eu sou a igreja e faço parte dessa pessoa. Nem Jesus fez isso. Você olha lá para Jesus lá no céu, e existem os sete castiçais, a qual ele caminha no meio desses castiçais, e ele caminha até no meio de Laodiceia. E até no meio de Laodiceia, ele chama de minha igreja. Ele diz ao anjo que está em Laodiceia, está errada, tem os seus erros, mas a igreja continua sendo dele. Está errada, tem os seus erros, mas ele sempre está chamando a arrependimento. Está errada, tem os seus erros, mas ele tem promessa para aquela igreja. Então, nós temos que deixar de ter esse sentimento carnal de inveja, de sensação, de visão, que é coisa de menino, e passar a crescer naquele que é o cabeça, e agir em amor. Porque é no amor que eu vou compreender você, o seu jeito, o seu perfil, o seu modo de pensar. Você vai me compreender, e é aí que o Espírito Santo vai passar a trabalhar. Não é eu que vou fazer, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. E isso, gente, infelizmente, eu tive que aprender apanhando. Eu aprendi apanhando. Eu preferia ter aprendido olhando, mas faz parte. Então, eu creio que é assim, é o amor que vai fazer a gente crescer, é o amor que vai fazer o corpo de Cristo crescer. Isso não é hipocrisia. Isso eu não estou falando para aparecer de forma alguma. Se eu estou falando que eu errei, é porque eu errei. E se eu estou falando às pessoas que a maneira como eu agi foi errada, não é hipocrisia, eu creio que é. Eu estou dando um passo atrás e confessando os meus pecados, confessando os meus pecados diante do Israel, diante do Tiago, de outros irmãos, está o Clebson aqui também. Mas que isso sirva de exemplo, porque o diabo não está satisfeito, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A gente está ganhando território. Nós estamos ganhando território. O Evangelho está avançando. Tem algumas diferenças? Tem, mas olha o alimento que nós recebemos hoje hoje com o que nós recebíamos antes. Não é muito melhor? Não é mais sólido? Não é mais gostoso? Não é? Então, essa palavra que a gente está recebendo, Deus deu a responsabilidade para cada um de nós de pregar essa palavra. E a gente não pode deixar a divisão impedir disso acontecer. A gente tem que pegar as mãos, nos unir em união, em corpo, em unidade, e deixar que o Espírito faça a obra. E se alguém pensa diferente, Deus esclarecerá. Amém? Amém. Maravilha, né, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fala que todos nós somos um pão e todos comemos deste mesmo pão. Nós somos um pão em Cristo e participamos desse pão. quando você celebra, você está celebrando a unidade desse corpo. É como se eu estivesse naquele momento, quando você come esse elemento, esse elemento faz parte de você. Então, é como se eu estivesse fazendo parte de você e você fazendo parte de mim. Esse é o sentido da ceia. É no momento em que nós nos entrelaçamos de verdade no mundo espiritual. não é mais eu, não é mais você, somos nós. Cristo tem nós. É o corpo de Cristo. E a gente vai fazer agora essa comunhão do corpo. e como eu acabei de falar, esse pão, ele representa, né, o corpo de Cristo. Quem é o Cristo? Somos nós. Nós somos Cristo, né, nós somos Cristo, nós somos templo e nós agora vamos, quando nós comemos desse pão, você vai comer com entendimento. Você não vai comer do corpo de Jesus. Você vai introduzir no seu interior através desse símbolo memorial, até que ele venha, que nós fazemos parte um do outro. É isso. Nós somos um, um, um em Cristo Jesus. Não há dois templos, não há duas casas, não há dois edifícios, há um só, todos edificados em Cristo Jesus. Senhor, celebramos aqui nesta tarde o corpo de Cristo, Senhor. Entregamos a ti, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, esse pão que iremos comer agora, Senhor, que representa o teu corpo, que é repartido, Senhor, que ele é distribuído, Senhor, que ele é dado a cada um de nós. Em nome de Jesus, comemos dele todo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, Senhor, quantos irmãos queriam estar agora ceando com a gente, Senhor, mas não podem, morrem longe, Deus. Ah, Senhor, mas eu não tenho certeza que Deus proverá muitos cafés com Cristo em muitos lugares, Senhor. Ó, Deus, providencia, Deus, providencia, Senhor, para nós chegarmos perto daqueles irmãos que estão longe, que não congregam, Senhor. Providencia esse momento, Deus, providencia, Senhor. Agora, irmãos, agora é o momento do sangue de Cristo, o sangue que representa a nova aliança. Essa aliança que não tem apenas a ver com Jesus, tem a ver comigo e com você, porque essa aliança é para nós, é para nós, Senhor. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos estarmos unidos, juntos, orando, clamando até que ele venha. Este é o sangue da nova aliança, a aliança que ele fez comigo, a aliança que ele fez com você, essa aliança que nos dá o direito de herdarmos o reino de Deus. e a Bíblia fala em Apocalipse 5,9, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens que procedem de toda tribo, raça, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. É por causa do sangue de Jesus. Isto aqui é o preço pelo qual ele nos comprou. e esse preço de sangue ele também colocou como símbolo para que nós venhamos a tomar até que ele venha. Até aquele dia que tomaremos junto com ele agora no reino dele, né? Junto com Abraão e Zate e Jacó. Aleluia! Senhor, abençoamos, Senhor, agora o sangue, Deus. Esse sangue foi vertido na cruz. Esse foi o preço que o Senhor pagou. Um bom preço. preço do teu santo sangue, Senhor. E é esse memorial pelo qual nós tomamos dele agora. Aqui renovamos a nossa aliança. Não apenas com o Senhor, mas também uns com os outros, Senhor, em nome de Jesus. Tomamos deles todos. Aleluia! é um sentimento muito bom de estarmos aqui celebrando, Senhor, que esse momento, Senhor, de unidades, Pai, que nós estamos clamando por ti, Senhor, eu sei que o próprio Deus está despertando isso em nosso coração. Vemos aqui a Geus, vemos aqui, Senhor, muitos profetas se levantando nesse espírito de Elias para restaurar a tua igreja, Senhor, para restaurar o teu corpo, Senhor, que precisa dessa restauração. Obrigado por confiar em nós essa palavra. Obrigado, Senhor, por confiar em nós esse evangelho. Como disse Jesus, assim como o Pai confiou o reino a mim, eu confio o reino a vocês. Então, Deus, que essa palavra que queima e arde em nossos corações, não permita que ela caia no esquecimento por causa de questões pessoais, Senhor, não, 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 mas que ela caia numa boa terra, Senhor, num coração fértil que essa semente cresça e dê muitos frutos, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Amém.